Somos sambistas, somos irmãos, por força de expressão. Somos artistas da ilusão que embalou o coração. A gente sonha em uma solução e vai a luta em busca da razão. Pensando que a nossa alegria não vai acabar. Buscando no canto um jeito de se libertar dos males que a vida reserva e nos faz resgatar. O samba é o nosso jeito de amar, a emoção o samba faz. E corre nas veias milhares de histórias musicais. É nossa fé a oração que vai vencer os espinhos. É nossa fé a oração que nos cria. E corre nas veias milhares de histórias musicais. É nossa fé a oração que vai vencer os espinhos. É nossa fé a oração que nos cria. Vamos de novo. Somos sambistas, somos irmãos, por força de expressão. Somos artistas da ilusão que embalou o coração. A gente sonha em uma solução e vai a luta em busca da razão. Pensando que a nossa alegria não vai acabar. Buscando no canto um jeito de se libertar dos males que a vida reserva e nos faz resgatar. O samba é o nosso jeito de amar, a emoção o samba faz. Buscando no canto um jeito de se libertar dos males que a vida reserva e nos faz resgatar. E corre nas veias milhares de histórias musicais. É nossa fé a oração que vai vencer os espinhos. É nossa fé a oração que nos cria. Somos zambistas Valeu, 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 muito bom